Hoje, deixa eu falar aqui com vocês, rapidinho, se eu tirar aqui uma dúvida. Seja esse teste do Covid, tem o PCR, né? E tem o antígeno. O antígeno é o teste rápido com o contonete. E tem o PCR, que é o teste com o contonete também, mas que não é o rápido. Gente, vocês sabem que tem uma diferença, né? Não só de dias pra entregar o resultado, mas do contonete. Eu não sabia disso. Bicha, eu fui fazer esses dias. Eu até gravei, eu posto aqui com vocês. Eu chorei, viadas. Bicha, o contonete é muito grosso, gente. O contonete é muito grosso. É quase a grosso de um dedo. Eu não tô exagerando não, gente. E eu tenho um desvio aqui nesse nariz meu. Eu tenho um desvio. Bicha, quando entrou aqui, eu fui no inferno e voltei. Pai, peraí. Calma, calma, calma. A gente vai virar, não é? Eu vou te contar pra gente se incomodar mais com isso ou não? É tipo... Tu já fez isso? Gente, olha lá pra esse canudo, minha gente, que vai enfiar no meu nariz. Esse é o teste de Covid que eu vou fazer, que é diferente. O canudo é bem mais grosso do que aqueles que eu já fiz. Eu tô com medo real, porque eu tô meio cagando no bicho. Ui, no inferno eu voltei. Vai, mãe. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Minha filha doeu, viu? Bicha. Tá vendo? Eu tô vivendo em minha filha toda. Eu tô vivendo em minha filha toda. Gente, então, vocês viram aí, no vídeo não dá pra ver muito se o conto net é grossão mesmo. Mas é, gente, tipo, tem uma diferença imensa do antígeno, que é o teste rápido. Porque o conto net é fininho, fininho, fininho mesmo. Você sente só uma agonia quando enfia. Mas esse daí, esse daí que eu mostrei, é muito grosso. Pessoal, mãe, quando você vê, é grosso mesmo. Você chega a sentir doer quando enfia. E se você tiver desvio no nariz, é pior ainda. É uma dor da gota. E eu tenho desvio nesse aqui, ó. Quando ela enfiou aqui, meu amor, eu fui lá no inferno. Viu o fogo, voltei. Bicha, juro a vocês. Enfia lá, que não veio no olho na hora, meu amor. Dodo, cara. Então, se você precisar fazer algum teste e for o antígeno e não for rápido e você tiver feito o rápido já vaciente, viu? Porque o conto net é diferente. É mais grosso, meu amor. O fundo é mais grosso.